Tô caindo fora Tô caindo fora Tô caindo fora Já passou da hora A nossa vida tá pelo avesso Mas esse de pagar o preço Eu sei que vou sofrer Posso até me arrepender Mas antes de sair Deixa eu te dizer Quando Deus me bateu a saudade doer Você vai chorar, vai ligar Vai pedir arrego E aí? Você vai lembrar de mim Mas vai perceber Que eu não tô mais aí Você vai chorar por mim E vai buscar consolo na bebida Você perdeu o amor da sua vida Da sua vida Da sua vida Vai só pegando fogo E vem comigo, vem Vem com a chibão de couro Vem com a chibão de Deus Vem com a chibão de Deus Vem com a chibão de Deus